Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre dominó, nesse vídeo de hoje galera vai ser um vídeo de 7 pedras, cada um por si novamente, porém como vocês estão vendo aqui vai ser um vídeo diferente, esse vídeo aqui, esse jogador vai jogar com 7 pedras, ele vai sair o jogo, vai jogar com 5 ais, vou tá mostrando pra vocês aí que a chance dele ganhar o jogo aqui é de 50%, o próximo de 20, o outro aqui de 20, o outro aqui de 10. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aí com o celular novo que eu comprei, que eu adquiri, que eu vou tá deixando aí pra vocês no iCard, é unboxing dele, pra quem se interessar, pra quem gostar da câmera dele, que é o A72, e vou tá deixando pra vocês aí também alguns iCard e alguns vídeos sobre dominó, ok? Então galera, vamos lá, quem vai começar o jogo vai ser esse jogador aqui, porém vai vir duas pedras aleatórias na mão dele, pode ser que venha mais ais ali, não sei, e vou mostrar pra vocês aí se ele vai ganhar o jogo ou não. Então, o outro ais, os outros dois ais estão ali. Então, vamos lá galera, sem mais delongas, vamos começar aí a partida, vamos ver se esse jogador aqui vai ganhar. Lembrando que é um contra todos, não tem dupla aqui, não tem parceiragem, não tem compragem, não tem nada, e vamos lá ver o que vai dar, beleza? Vamos lá, começamos aqui com a bomba de ais, aqui já passou, esse aqui já é o último a bater, passou o jogo, aqui vai jogar com o ais de quina, lembrando que aqui já maldou que os outros ais estão aqui, e aqui também já maldou que os outros ais estão aqui. Como esse aqui só tem um, lá já passou, ele vai segurar esse ais aqui até o final, a não ser que ele joga aí, obrigado, beleza? Então, uma coisa aqui importante galera, a pedra que esse aqui deveria jogar aqui é o quino de terno, porque se ele tivesse com esse quino de terno aqui na mão dele, o ais de terno está aqui, então não teria como esse aqui virar dois ternos nem dois ais, que é uma principal estratégia aí que eu dou pra vocês. Outra coisa também galera, nesse caso aqui, se ele jogar o quino de liso, aqui vai entrar com dois ais. Se ele jogar o quino de quadra, aqui vai entrar com dois ais. Eu falei pra vocês que o ideal aqui era ele segurar este ais, aqui não passou ainda, então vocês poderiam jogar essa pedra aqui, ais de terno, porém, você jogando essa pedra aqui, você vai prejudicar o saidor um pouco, pode ser que ele não tenha quino interno, mas seria uma coisa bem difícil. Aqui como vocês podem ver, ele não tem quina de terno, viram só? Porém, como eu estou vendo o jogo aqui, como eu estou vendo a mão, não vou jogar essa pedra, porque muita gente pode aí falar, mas você viu e tal, tal. Claro, vocês podem fazer aí o que vocês acharem melhor, beleza galera? Aqui é só dicas, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui temos três quinas, temos aqui duas quadras. O ideal aqui também, você segurando a sua quina aqui, você poderia também prejudicar ele de qualquer jeito. Só que uma coisa importante, você deixando esse ais aqui, a chance desse aqui dar um passo nele lá é muito grande, então não tem por que a gente quebrar essa quina aqui agora. Vamos lá, vamos jogar aqui uma quina de quadra, quina de quadra, pedra maior, quina de quadra. Esse aqui novamente vai jogar a quadra de ais, passou aqui, passou aqui e esse aqui agora vai prejudicar esse aqui. O jogo ficou bem mais fácil agora galera. Os dois estão na vez, esse aqui saiu de ais, esse aqui só tem esse último ais na mão. Então já sabe que os últimos três ais estão lá. O que ele vai fazer vai jogar esse ais de terno aqui e agora é a malandragem do dominó galera. Vou jogar esse ais de cena aqui. Joguei esse ais de cena aqui, opa, tem uma coisa errada aí. Se eu joguei esse ais de cena aqui, esse aqui no caso, se eu fosse eu, já teria malandrado que ele não tem terno. Porque ele jogou na própria pedra que ele saiu. Então essa bomba de terno aqui, vou segurar ela até o final. E esse aqui já malandrou também, que ele quebrou o próprio ais dele. E esse aqui também já malandrou que ele quebrou o próprio ais. Porém esse aqui tem que tentar dar um passo nesse aqui. No decorrer do jogo a gente vamos ver o que que vai dar. Esse aqui galera, viu que esse quebrou o terno. Só que esse aqui sabe que esse aqui também está na vez. Então ele vai tentar quebrar essa bomba de terno. Ele não vai querer virar do a cena. Ele tem quinas para jogar, porque a bomba de quina dele também está na mão. E ele pode jogar esse liso. Só que se ele jogou no liso, a chance de alguém enrolar a bomba e botar o ais é grande. Então ele vai tentar fazer essa jogada aqui mesmo. Vai virar do externo para tentar voltar para a vez. O certo aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar só uma jogada galera, que eu esqueci do detalhe da quina. Olha só, eu esqueci do detalhe da quina. A cena de ar já está na mesa. Vou fazer isso aqui, vou fazer duas cenas. Que no caso aqui vou estar puxando o jogo. E vocês vão ver. Que jogo você está puxando? O quina. A cena de quina está na mesa. Olha só, a cena de quina está aqui. E eu virei duas cenas para entrar a minha quina. Beleza? Vamos lá. Rolou aqui a cena. Vou jogar aqui a quina, né? A pedra que ele puxou. Aqui vou jogar a cena de duque. Esse aqui vai segurar, tentar segurar as pedras dele. Esse aqui vai tentar segurar as pedras dele. E evitar de jogar duque ou liso para ele não entrar com o ais. Ok? Aqui ele puxou a quina dele. Vai virar duas quinas. Novamente. Aqui passou. Aqui não teve jeito. Vai jogar a quina de liso. Aqui vai jogar o ais dele, né? Esse aqui já passou. Esse aqui botou o ais dele. Esse aqui ainda está na vez. Botou o ais dele. Esse aqui vai rolar a quina. Passou. Esse aqui passou de novo. Esse aqui vai jogar o ais quebrando. Porque a quina está lá. Quebrou com o duque. Esse aqui jogou o quina de terno. E esse aqui já sabe que não tem duque. Porque ele quebrou a ponta dele. Que é a última ponta de quina. E todos eles agora vão malandrar o jogo de quem não tem duque. Esse aqui pode fazer dois duques. Para favorecer ele. Porque o duque seria a ponta para alguém. Porém ia atrapalhar. Esse aqui também sabe que aqui não tem terno. Então ele pode segurar esse terno lá. O que ele pode fazer? Rolar essa bomba de duque. Para ver o que pode acontecer. Já que as chances dele bater são bem pequenas. Vamos lá. Vamos rolar aqui a bomba de duque. Esse aqui ainda tem quatro pedras na mão. Não seria muito viável ficar segurando pedras. Esse aqui tem duque de quadra. Duque de liso. A chance desse aqui ter uma pedra que ele vai jogar agora é grande. Então ele vai só rolar a bomba de terno. Que sabe que aqui já correu do terno desde o começo do jogo. Aqui passou. Aqui vai jogar o liso. Esse aqui jogou o liso. Ninguém está jogando no duque. Ele está segurando o duque aqui. E tem mais outros dois duques fora. Não se sabe aonde estão esses duques. Ele vai jogar aqui o duque de terno. Porque o terno aqui é dele. É a última ponta. Aqui vai jogar novamente o duque. Esse aqui passou. Olha só, hein? Ele já jogou todos os olhos dele fora. Passou no jogo. Vamos lá. Vai jogar aqui. Obrigado agora terno de quadra. E esse aqui bateu o jogo duas pontas. É, rapaz. O vídeo anterior também foi dois pontos para quem acompanhou. E esse aqui bateu duas pontas. E ganhou o jogo. Viram só? Esse aqui era, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Tinha, o Saido tinha 50% de chance de ganhar. Esse aqui 20. Esse aqui 20. E esse aqui 10%. Que é o último jogador. No caso de um contra todos. E foi quem bateu o jogo. Então, dominó é isso. Nem sempre a estratégia vai estar a seu favor. Esse aqui saiu com cinco A's. Não conseguiu ganhar o jogo. Porque as ordens dos fatores atrapalhou um pouco. Lá já passou na segunda rodada. Aqui também passou na segunda rodada. Graças a esse aqui. Jogou muito bem a partida inteira. E ele conseguiu aí ganhar o jogo. Beleza? Então, galera. É isso daí. Gostaram do vídeo? Deixe o like. Compartilhe. Se inscreva aí com seus amigos. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Tchau. E fui.